Olha só quem chegou, bebê, é a tropa da night vivida Hoje eu vou votar pra beber Se preparar bem no clima Olha só quem chegou, bebê, é a tropa da luz si,так Quando eu vou votar pra beber Jogo tudo nesse clima Toma, 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 oma, Soca, Dona, toma, toma, Só senta, Dona, toma, toma, Sena, Dona, toma, toma, Só senta, Dona, toma, 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 Sucadona, toma, 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 Especiallytada, O som da dona. Olha só o que chegou bebê, E atrapada na bebida. Ou choquer vou voltar pra se preparar vendo clima. Olha só o que chegou bebê, E atrapada na luz destila, Hoje eu vou tocar pra beber, jogo tudo nesse clima Toma, 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 toma açúcar Toma, 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 toma açúcar Toma, 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 toma açúcar É a nave, e aí rapaz Lá de fora, qualifica que vá Essa que chega, bebê, é atrapada na vida Hoje eu vou botar pra beber, se preparar, vejo o clima Olha só quem chega, bebê, é atrapada na luz de mila Hoje eu vou botar pra beber, jogo tudo nesse clima Toma, 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 toma açúcar Toma, toma, toma açúcar Toma, toma, toma açúcar Toma, toma, toma açúcar 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 Toma, toma, toma açúcar 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 Hoje eu vou botar pra beber, jogo tudo nesse clima Toma, 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 toma Soca, toma, toma, toma Senta, toma, toma, toma Soca, toma, toma Senta, toma, toma, toma Soca, toma Tunga, tunga Tunga, tunga